E agora nós estamos recebendo nos nossos estúdios o empresário Magid Tomé Filho, ele que já foi vice-prefeito de Três Lagoas, atualmente exerce a função de empresário, tem vários empreendimentos aqui em Três Lagoas, e é o nosso entrevistado do dia, porque na semana passada, na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, o vereador Adriano César Rodrigues, ele usou a tribuna para falar sobre o plano diretor, da importância de se revisar o plano diretor visando a expansão da cidade, porque, gente, atualmente o plano diretor, ele barra a expansão da cidade em algumas regiões, em relação aos loteamentos, nós trouxemos aqui na semana passada, inclusive, uma reportagem falando sobre esse assunto, e o empresário Magid Tomé também é empresário no ramo imobiliário, tem seus loteamentos, e é justamente sobre isso que a gente conversa com ele, sobre a importância da revisão do plano diretor. Primeiro, Magid, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite para estar aqui nessa manhã. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes da RCN. É um prazer sempre estar aqui com vocês e que a gente puder colaborar, sempre bom. É como você falou, o plano diretor, no meu ponto de vista, tem que ser revisto a cada cinco anos. Esse último plano diretor feito nos outros governos, ele está deixando um pouco a desejar em relação ao loteamento. Mas antes da gente falar em loteamento, eu queria que você me desse uma oportunidade para falar mais assim, o que é um plano, explicar o que é um plano diretor para a população de Três Lagoas. O plano diretor é o que vai delimitar o que você pode e o que você não pode ser feito na cidade, o que pode ser construído, aonde pode ser construído, de que forma deve ser construído, o recuo que tem que deixar. E isso tudo tem que ser mudado. Por quê? Porque Três Lagoas cresceu muito rápido. Três Lagoas está crescendo espantosamente. É uma coisa que, às vezes, quem está aqui não percebe. Mas a gente que está nos negócios, tem percebido a procura, muita gente chegando em Três Lagoas. E Três Lagoas tem que acompanhar, os governantes têm que acompanhar esse ritmo. Por isso que é importante essa revisão do plano diretor. Quando eu falo importante, porque é o seguinte, hoje nós estamos com algumas obras que o prefeito anunciou aí de revitalizações da lagoa. Eu vou dar alguns exemplos para você. Vai ser revitalizada a lagoa. O que se pode colocar no entorno da lagoa? Não pode colocar um porto de areia do lado do coisa. Não se pode colocar uma serralheria, não se pode colocar uma oficina. Então, dizer que ali pode ser colocado, vai ser uma área de lazer, vai ser específico para bares, boates, restaurantes, essas coisas. Como também, eu acho que uma coisa que a gente tem que... Eu acho não, eu tenho certeza disso que eu vou te falar. Foi no governo do Dr. Issan que foi criado o novo Distrito Industrial. Eu era o secretário, então eu conheço muito bem o que eu vou te falar agora. Foram trazidas novas empresas para Três Lagoas. E essas empresas, a maioria já estão meio que abandonando. Mas não é culpa do prefeito. Não é culpa só do governador também. Hoje, assim, a briga fiscal está muito grande. Isso vai acabar agora. E as empresas, o distrito está ficando um pouco, vamos dizer, abandonado. Então, eu acho que esse novo plano diretor poderia ser feito nada goela abaixo. Ser discutido com a associação comercial, com outras pessoas envolvidas. E por que não, é uma sugestão minha, por que não direcionar para o novo Distrito Industrial novas, assim, alguns tipos de empresas. Eu vou dar um exemplo para você. Por que não reúne o pessoal da serralheria? Por que não reúne o pessoal que mexe com artefatos de concreto? Mais algumas coisas. E tenta-se criar um espaço para eles dentro do Distrito Industrial, onde a população sabe que ali vai encontrar todo esse tipo de serviço. E que não daria transtorno para a cidade. Eu não estou criticando nenhum tipo de comércio. Estou dando um exemplo para você. Eu faria, eu hoje, se fosse o prefeito de Trelagos, junto com os vereadores, com a população, mas nada goela abaixo. Levaria, estudaria várias possibilidades. Porque o Distrito Industrial hoje é um dos melhores distritos que eu conheço. Mas ele está se acabando. As empresas hoje estão voltando novamente para os lugares mais próximos dos grandes centros. Estão vindo para o interior de São Paulo bastante. Hoje o problema sério era a energia. Hoje, com essa energia solar, está solucionando muito problema. Muitas vinham para cá por conta da energia, da logística. Então, eu vejo assim, se criar dentro do Distrito Industrial, locarem dentro do Distrito Industrial, os vereadores têm que estar muito antenados a esse problema também, sabe? Porque é um problema muito sério. Tudo dá impacto na cidade. Então, eu vejo assim, esse é uma das razões, na minha opinião, de levar algumas empresas para, não só empresas de fora, de Três Lagoas para ali. A gente fala, é longe. É longe nada. Hoje, Três Lagoas cresceu muito. Você se desloca muito rápido, você está entendendo? Tem bons acessos, está sendo feita muitas obras. Então, na minha opinião, Ana, tinha que rever isso aí. Até antes da gente entrar no assunto dos loteamentos, você falando nessa questão do Distrito Industrial, no ano passado, a Prefeitura chegou a anunciar um terceiro distrito, um outro distrito para os prestadores de serviços, que seria naquela área que foi da Suzano, onde tinha um alojamento na saída para a Brasilândia. Ali seria colocado esses prestadores de serviços. Tem até um projeto para isso já. O senhor entende que ali não seria viável? Seria mais viável no Distrito 1 e 2, que está aqui na saída para o Estado de São Paulo? Ah, com certeza, porque ali já está pronto. Para que você vai criar mais um distrito? Ali está pronto e está muito ocioso. Eu ando muito ali, eu tenho propriedade ao lado, eu vejo. A gente, então, está muito ocioso. Você tem que ocupar, entendeu? Vou criar mais um distrito para, sabe, a distância de onde se falou, o Distrito Industrial atual hoje é muito mais fácil de acesso do que lá na saída para a Brasilândia. E eu vejo também outros problemas, Ana, que tem que se rever com muita... Porque Três Lagoas foi uma cidade que foi planejada, entendeu? Se você olhar as ruas do centro de Três Lagoas, de alguns bairros de Três Lagoas, elas eram todas de 12 metros. Passaram para 9 e depois vieram para 7. Hoje eu vejo uns problemas muito sérios nisso. Eu volto a dizer para você, se eu tivesse no cargo hoje de prefeito, não aceitaria mais. Acho, assim, uma sugestão que eu faço para o prefeito Ângelo, sabe? Ele está desenvolvendo muito a cidade, ele está lançando muita obra. Por quê? Você estraga os bairros. O que você... Um exemplo muito claro disso é o Jardim Dourado. As ruas estão com 7 metros. Outro dia quebrou um caminhão meu na rua. Não passava ninguém. Você está entendendo? Volta, então, pelo menos para 9 metros. Não precisa ser os 12 que eram. Eram 12 mais 4 de calçada de cada lado. Hoje eles estão fazendo a rua com 7 e o resto está deixando calçada. Não, vamos abrir, vamos voltar, vamos planejar. Ah, mas eu asfalto mais assim. Não. Então faz menos asfalto, mas faz um asfalto definitivo. Porque a cidade foi planejada para isso. Você está entendendo? Um problema muito sério hoje, para quem passa naquela região, é a rua Alba Cândida. Depois da Egídio Tomé, na Vila Alegre, ela estreitou. Ali tem 7, 6 metros de calçada. Não, vamos enlarguecer isso, vamos expandir isso. É um dos problemas sérios que eu vejo. Na hora de fazer o plano diretor, vamos ver que tipo de planta vai plantar, de árvore que vai colocar na cidade. Não precisa diversificar com 100 espécies, com 10 espécies, para você padronizar a cidade, ficar uma cidade bonita, como é Maringá. Maringá é assim, você está entendendo? Do jeito que eu estou te falando. As ruas são largas, a arborização, o EIP, e mais uns 4 ou 5 tipos de plantas. Então, tudo isso aí faz parte desse novo... Precisa ser revisto, mas precisa da participação da população. Tem que se fazer audiências públicas, né, Magi? Eu volto ainda na questão do distrito industrial, porque eu ando muita cidade também. Realmente, quando você fala do distrito, é uma verdade. A gente vê áreas enormes, desocupadas. A gente vê que não se cumpriu a finalidade do projeto inicial, ou se cumpriu hoje, não se cumpre mais. O que você entende que poderia ser feito para rever essa questão do distrito industrial? A gente viu que, nos últimos anos, infelizmente, não veio nenhuma outra indústria de grande porte para Três Lagoas, a última, com exceção das indústrias de celulose, que estão aí, enfim, mas estão em outras regiões da cidade. Eu digo, empresas de médio, grande porte, para o distrito industrial, há muito tempo não se fala, não se tem indústria. Você acha que falta um pouco mais de política também voltada para essa questão industrial na atual gestão? Não, não vejo, não. É a dificuldade mesmo de você trazer as empresas hoje, sabe? A mão de obra hoje está escassa no Brasil inteiro. Mas não é só isso, não. Eu enxergo que... Eu não consigo enxergar... Eu que criei junto... O doutor Issan era o prefeito, eu era o secretário, eu que criei aquele distrito industrial. Ele foi muito bem planejado. Mas eu não consigo enxergar você trazer mais empresas para cá. Por quê? Vamos tentar manter as empresas. Por causa do fisco, vai mudar agora, eles vão fazer a reforma tributária, não vai ter mais essa extensão fiscal. E se eu posso ficar perto dos grandes centros, por que eu vou vir para o interior, onde eu vou gastar muito transporte? Eu não enxergo mais a industrialização. Não só em Três Lagoas, não. Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida, Andradina, eu enxergo assim, a gente tem que buscar novas opções. Quais seriam essas novas opções? Você fazer esse preenchimento com esses comércios que eu te falei, que dá mais impacto, que dá mais barulho para a cidade. Você poderia levar para lá. Você está entendendo? Então, eu vejo assim, preencheria legal. Agora, um dos grandes problemas de Três Lagoas, hoje, para mim, um dos mais sérios, é a Avenida Júlio Xavier. A Prefeitura tem que fazer urgente um plano para as carretas. Hoje, você não anda lá agora. A sujeira, não é que... Por quê? Não tem um asfalto no entorno. E para se fazer o asfalto, tem que ter drenagem. Então, não é só culpa do poder público. Você está entendendo? É o que eu te falei, Três Lagoas desenvolveu muito e ficou muito tempo já sem mexer no plano diretor. Tem que se mexer. Ali é um dos problemas com o maior caos que eu vejo em Três Lagoas. Pegar aquele pessoal, reunir com eles, como eu sempre digo, nada goela abaixo. Reunir, criar um espaço. Por que não dentro do centro do Distrito Industrial? Entendeu? Hoje, se você passar ali, tem mais de 200 carretas paradas. Então, cria-se um espaço onde existe pátio de manobra, onde... Porque tudo... Esses fretes hoje são todos em cima da Cargil, em cima da Suzana, em cima da Eldorado, onde eles são chamados para carregar ou descarregar. Então, eu acho que dá para tirar esse movimento dali e vai melhorar muito aquela avenida. Você está entendendo? Nós precisamos rever o... Já planejar a Ranufo, porque já já sai o... O contorno. O contorno. Nós precisamos rever a Ranufo, porque é um centro comercial importante e tem que continuar importante. Você está entendendo? Então, eu vejo assim, Distrito Industrial esquece. Indústria. Vamos buscar... Não consegue mais indústria. Vamos fazer de Três Lagos, tentar buscar... Aí é onde entra o poder público. Perfeito? Vereadores. Vamos buscar estudante, porque gera tantos empregos. Você está entendendo? Quanta indústria ou mais. Então, eu vejo assim, tem que buscar a opção. Vamos partir para o lazer, para o turismo, porque em Três Lagos nada se pode construir na beira do rio. E você sai de Três Lagos, você vai em Rosana, pode. Você vai em Porto Rico, Porto São José, no Paraná, pode. Por que aqui não pode? Você vai na Ilha Solteira, pode. Então, senta com o Ibama, senta com o Imaçu, senta com o meio ambiente da cidade, senta com os promotores e vamos resolver esse problema. Mas sentar é resolver. Então, eu acho que existem outras opções melhores, até, do que indústria. Eu não enxergo mais industrialização em Três Lagos. Vamos manter o que tem. Mesmo com essas indústrias de celulose instaladas e as que vão se instalar, por exemplo, em Inocência, o senhor acredita que isso não pode trazer outras empresas? Se fala da UFN3, da retomada também. Não pode voltar o boom industrial com essas indústrias aqui na região e Três Lagos também ser beneficiado? Não. O boom industrial é a celulose. As outras são prestadoras de serviço. Como eu acabei de falar para você da Avenida Júlio Xavier, as empresas que estão ali, 99% são prestadoras de serviço para as suas empresas. O senhor não acha que Três Lagos pode ganhar novas prestadoras de serviço e ser beneficiadas? Então, por exemplo, o distrito é nesse sentido que o senhor coloca? É, você coloca... Porque vai vir. O Ana, existe algumas fases, algumas fases da cidade. Existiu a época do ISAM, que ele trouxe a industrialização, aí chegaram as empresas de celulose, que deu o boom da cidade. E no meu ponto de vista, no meu entender, a UFN3 agora acaba. Porque parece que a Simone está empenhando bem, sabe? Ela fez um bom trabalho em não deixar ser vendida da forma como estava sendo vendida. A UFN3 chegando é um outro estágio da cidade. A cidade não faz ideia, a população às vezes, acredito eu, não faz ideia do que é a UFN3. Ela vai dar um impacto tão grande, não em volume de dinheiro. para você construir ela foi 6 bi. Você vai construir uma celulose, são 12, 15 bi. Mas o entorno dela, é o que você me perguntou agora, precisa de 15, 20 empresas para dar manutenção para ela. Mas isso vai ser lá no distrito onde ela está sendo montada. Mas o impacto, dá um impacto total na cidade. Então eu vejo assim, a gente precisa estar bem antenado em Três Lagoas, para não virar uma bagunça, para não virar um caos isso aqui, para não deixar haver favela. Você está entendendo? Porque nós temos condições de deixar isso não acontecer em Três Lagoas. Precisa planejar. Eu acho que a gente precisa de esquecer. Tem muita gente olhando o piolho e esquecendo o cachorro. O que seria esse termo que eu estou usando? Vamos olhar o macro. Vamos fazer um estudo macro. Antes de terminar esse novo zoneamento, essa área de novo zoneamento, vamos ver como melhorar a cidade, projetar uma cidade para daqui 20 anos, daqui 5 anos, rever de novo. Porque está acontecendo muito rápido as coisas em Três Lagoas. Você está entendendo? Você me perguntou a respeito de loteamento. Qual o problema dos loteamentos hoje em Três Lagoas? Eu sou loteador. No último plano diretor, os lotes eram de 240 metros, que é o ideal para se vender, para se construir. Hoje, você pega um lote de 360 metros, fazer muro é caro. A pessoa, às vezes, não tem condições de fazer uma casa em um terreno de 360 metros. Então, nós temos que voltar para 240 metros, mas, assim, ordenadamente. Você está entendendo? Porque quando a gente faz o loteamento, o ônus para o município é só depois da limpeza. É lixo, essas coisas. Porque tudo o município recebe pronto. Você é obrigado a fazer as ruas. Outra coisa importante. Quando eu falei para você de rua, quando você abre um novo loteamento, as ruas, no mínimo, é 9 metros. Por que a prefeitura está fechando as ruas? Isso não é do Guerreiro agora. Isso vem com a Simone. Por que está se estrangulando as ruas? Porque quando você faz novos loteamentos, você pega o Montanino, é 12. Eu mesmo fiz um loteamento, é 9. É o mínimo que pode ter. Então, não tem ônus para a prefeitura. Você faz água, você puxa. O loteador puxa água, luz, esgoto, drenagem, piscinão. Tudo é por conta. Entrega pronto para a prefeitura. Então, eu vejo essa necessidade. Porque com grandes terrenos, nós vamos ter problema de novos loteamentos, de venda, de expansão da cidade. Deixar os grandes terrenos, às vezes, para alguns loteamentos fechados. Já nos grandes centros também, os loteamentos fechados estão diminuindo o tamanho do terreno. Eu acho que tudo isso tem que ser revisto. Isso é para algumas regiões da cidade, mas não são todas as regiões que o lote tem que ter essa metragem? Não, eu acho que você tem que dar opção a partir de. Então, a partir de 240 metros. Se você quiser fazer um loteamento de mil metros, você faz. Se você quer fazer de 240, você faz. De 500, você faz. Mas hoje tem lugares na cidade que não pode, que só comporta 240 e 520. Você está entendendo? Então, começa a dar problema na cidade. E o plano diretor, ele impede isso, essa redução. E você estava até explicando que dificulta, inclusive, para a pessoa comprar. A gente fez até um cálculo aí do valor que fica, né? Com um lote X e um lote maior. Inviabiliza para quem quer construir, Magite? Não, inviabiliza para quem quer comprar e para quem quer construir. Se você quer construir uma casa de 100 metros, 120 metros, num terreno de 240, está excelente. Você está entendendo? Se você quer construir uma casa maior, você compra um terreno maior. Você tem as opções. Mas não pode taxar. É assim e pronto. Na minha opinião, é essa. Então, eu acho que isso tem que ser feito com muita urgência. E eu já andei conversando. Fico feliz em saber que o sargento Rodrigues comprou isso. Acho que mais vereadores deviam fazer. Mas eu já tive uma conversa há uns três meses, dois meses, com o Cassiano, explicando essa situação para ele, provocando a situação. E ele já estava pensando nessa situação. O prefeito, já conversei com ele também, ele aceita bem, ele quer fazer. Então, o importante é que quem manda está propício a escutar. Isso já é um grande negócio. A prefeitura, inclusive, contratou uma empresa para fazer essa revisão do plano diretor, só que ainda audiências públicas não foram realizadas. É importante o que o senhor colocou se discutir, chamar as pessoas, enfim, a comunidade como um todo para se discutir. Cada um ir lá, opinar, enfim, né? Ana, volto a dizer para você. O outro plano diretor fizeram audiências públicas, mas 80% veio igual abaixo. Você está entendendo? Quem vai fazer o plano diretor tem que conversar com as imobiliárias, tem que conversar com quem está comandando a cidade, de que forma que pode ser feito. A pessoa que vai fazer isso vem de fora. E, realmente, são firmas especializadas que aqui em Traslagos, eu acredito que não tenha. Então, mas essas pessoas têm que escutarem quais são os anseios, o que a cidade comporta. Não adianta você trazer, eu fiz um plano diretor para Bauru, eu vou trazer para Traslagos. Não. Cada cidade é uma cidade. Então, eu preciso escutar. Não é vinguela abaixo, igual veio da outra vez. Só quero deixar registrado aqui, a Isabel Veríssimo, ela diz, olha, a calçada da minha casa é tão grande que dá para fazer uma outra casa. Por que isto, né? A Margarete Lopes, ela diz, parabenizar o Magid pela entrevista. Só quem conhece o Distrito Industrial sabe que estão abandonados. Aproveita o benefício, acaba os 10 anos e levanta voo. O Vanderlei Duarte também, parabéns, Magid Tomé, pelas suas opiniões. A Margarete diz ainda, falou bonito, a antiga avenida Ponta Porã está intransitável. Imagine a noite próximo da EMS, em dia de aulas. Amei esta fala sobre as carretas que ali ficam. Então, a gente vê que são opiniões que vão ao encontro, na verdade, do que a população pensa. é um dos problemas que tem que ser resolvido urgentemente, inclusive por causa da universidade, da Faculdade Federal e da EMS, sabe? Isso não pode ter esse... Então, cria-se esse novo esse novo espaço para esse pessoal, mas vai escutar eles. Você está entendendo? A gente, Ana, eu vejo assim, Três Lagoas, eu sou muito otimista, sabe? Eu acredito, tanto é que eu venho investindo cada dia mais nos meus negócios. E dizer para você que... Só para você ter uma ideia, aonde eu criei um espaço na minha área lá, que eu fiz acesso, aquele acesso que tem, foi eu que criei aquilo, doei para o Denisse. O Denisse autorizou, eu fiz o asfalto, eu iluminei, eu fiz... Beneficiou a mim, tudo bem. Mas assim, as firmas que estão instaladas hoje são todas em decorrência das... das duas... a Eldorado e a Suzano. Hoje eu estou conseguindo... Hoje eu estou trazendo mais duas grandes empresas para instalar ali para dar sustentação à prestação de serviço a essas duas empresas. E assim vai ser com a UFN3. A UFN3 vai dar um... um pulo em Três Lagoas, assim, que você vai assustar. Exato. E precisa, realmente, gente. O plano diretor é fundamental. A gente viu que depois do plano diretor se colocou regras na cidade. Antes do plano diretor não existia isso, né? Loteamentos a gente via sem água, sem energia, sem infraestrutura. Hoje não. Pelo plano diretor, o loteador, ele é obrigado a levar toda essa infraestrutura necessária. Mas a gente ouve muito isso também. Ah, vai se autorizar mais loteamentos, sendo que existem loteamentos que não têm a infraestrutura necessária. Isso encarece para o poder público. Como que você analisa isso, Magid? Não encarece nada. É... Porque é o que eu te falei. Porque eles alegam que precisa ainda resolver os problemas da cidade. Mas então, por que que às vezes está inviabilizando alguns loteamentos? Por causa do tamanho dos terrenos. Diminui os terrenos se você não vai adentro. Porque se alguém compra terreno, hoje não dá 2%. Eu sou loteador, não dá 2% quem compra para especular. Quem compra está construindo. Você está entendendo? Então, por isso que eu preciso... Vamos direcionar. Por que o Montanini, um belo de um loteamento, são ruas de 20 metros, de 12 metros, por que um terreno de 360 metros? Entendeu? O exemplo é o Montanini. E as ruas lá são largas. Então, eu vejo assim, outra coisa que é importante para Translagoas, com esse plano diretor novo, inviabilizou um pouco. Nós precisamos... Não é verticalizar a cidade, construir prédios, mas temos que dar oportunidade. Você está entendendo? Para novos empreendimentos que queiram verticalizar, sejam montados. Porque hoje você vai montar um prédio, você precisa de um terreno muito grande, ao passo que se metade dava para construir. Por causa de recuo, não sei de que jeito. Isso está previsto no plano diretor. Precisa alterar. Precisa alterar. Esse é um dos fatores que precisa ser revisto. revisto. Por isso que tem poucos prédios entre as ruas? Eu acredito que sim. Eu acredito por essa razão. Você não verticaliza porque não pode. Você tem que deixar um espaço muito grande. Por isso que eu volto a bater. Quem for fazer o novo plano diretor, o prefeito tem que chamar e dizer qual é a realidade da cidade. Eles não podem trazer uma realidade de fora para querem pôr aqui. Nós temos... Tudo na vida é cópia. Nós temos que copiar o que é bom. Eu digo sempre Maringá, Rio Preto, São José do Rio Preto, Maringá, que são cidades que estão desenvolvendo muito e estão a cada dia mais se organizando. Então, cresce ordenadamente. Você entendeu? Um exemplo. Tem boate em Terzagoso? Acho que não. Não sei se tem ou não. Acho que não. Boate. Aonde pode ser instalada uma boate? Esses exemplos que a gente tem que ver, estudar, estudar um macro, não fazer com muita pressa, mas ser feito. já passou da hora de rever isso aí, no meu entender. Com certeza. Mas, Gide, eu quero agradecer pela tua presença. Sempre é muito bom falar com você, conhece bem a cidade. Muito obrigada por ter participado hoje ao vivo do RCN Notícias. Você me dá só mais uma oportunidade? Para você ver, para a população de Três Lagoas enxergar, o PIB de Três Lagoas, hoje, o que é o PIB? É o produto bruto interno. É produto interno bruto. É tudo que se produz de riqueza na cidade, no estado, no município, em um ano. Três Lagoas, hoje, é a 86ª cidade mais rica do Brasil. Mas a riqueza não tem que ser do município. A riqueza tem que ser para o município. De que forma? Com ruas drenadas, com água, luz, esgoto. Graças a Deus, o prefeito de Três Lagoas, ele acompanha bem o, assim, eu enxergo hoje no Ângelo, ele anda bem na frente. Porque, geralmente, a gente vê o serviço público para trás um pouco. Mas o Ângelo, hoje, está bem para frente. Tem que parabenizar ele essa parte. Então, o PIB de Três Lagoas, com a entrada da UFN3, ele vem aí para... que eu acho que vai ser a cidade... 50, 51ª cidade que mais vai arrecadar no Brasil. Só mais um dado, se você me permite, para você ver o que é o PIB, o que é a arrecadação. Olha, vou fazer alguma comparação para você. Andradina, o PIB anual de Andradina é R$ 2.673.000. Vamos pegar cidade maiores que Três Lagoas. Aracatuba, R$ 8.300.000. Prudente, Presidente Prudente, R$ 8.500.000. Marília, R$ 8.700.000. Dourados, que é o dobro de Três Lagoas, praticamente, R$ 10.854.000. Três Lagoas hoje é R$ 11.626.000. Você está entendendo? Bauru é 15. Bauru tem quatro vezes a população de Três Lagoas. Maringá é 20. Tem quatro vezes. Londrina tem cinco vezes a população de Três Lagoas. É 21. Três Lagoas vai chegar em 20 com a entrada da UFN3. No Centro-Oeste já é a nona mais rica, né? A maior que produz. Olha que o Centro-Oeste hoje tem grandes cidades que produziam. Então, Três Lagoas nós temos que estar preparados. Nós não temos que achar. Ah, eu vou construir... Hoje se cogita em construir uma nova prefeitura. Dizem. Não sei se tem fundamento que vai ser perto da segunda ou da terceira. Ah, é longe. Não é longe. Pode ser longe hoje. Eu lembro quando o meu tio, o Rames, ele foi prefeito, ele fez a prefeitura, a rodoviária, que você estava falando na primeira reportagem que estou aqui, era no meio do mato. Você está entendendo? Hoje o presídio na frente tem que dar um jeito de tirar aquele presídio dali. São coisas que a cidade tem que ser adequando. Era longe. Era longe. Naquela época, hoje está dentro da cidade. Não é que o presídio tem que tirar, porque não é lugar de presídio. Vamos montar uma outra coisa ali, leva o presídio para outro lugar. Você está entendendo? Então, eu assim, na minha opinião, é essa. Exatamente. E é isso que precisa ser debatido, gente. Para quem gosta da cidade, para quem quer o desenvolvimento de Três Lagoas, é isso. Tem que pensar no futuro da cidade. E a gente continua, né, acompanhando essa questão da revisão do plano diretor. Nós já entramos em contato com a prefeitura. A prefeitura, não sei por que, não quer se pronunciar sobre essa revisão do plano diretor, por enquanto. Mas a gente vai continuar insistindo em trazer alguém da prefeitura para falar como que estão as etapas de revisão desse plano diretor, que é tão importante para o desenvolvimento de Três Lagoas. Obrigada, viu, Magidinho? Obrigado a você. E traz alguém da Câmara também, viu? Precisa estar todo mundo envolvido. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição, viu?